Olha, nessa manhã de quinta-feira, a equipe da TV Web Guarani está aqui no Marinas, aqui no Complexo Turístico Beiraçude. Hoje, exatamente hoje, a Associação dos Pescadores do município de Pacajus estará realizando a Corrida de Canoas, né? Na verdade, é a Corrida de Canoas em comemoração ao dia de São Pedro. Aqui você já observa a presença de alguns pescadores, seguranças. Daqui a pouquinho será uma festa bacana, uma festa muito ampla e aqui o ambiente é assim, na base da brisa. Algumas autoridades aqui presentes no município, bem como a presença do secretário de Cultura, Sidney Malveira, a presença do secretário do Meio Ambiente, o Elano. E daqui a pouquinho a gente estará conversando com a gente. Quem está por aqui também é o proprietário aqui do Marinas, o Louredo Gonçalves, Gonçalves Louredo, que na verdade conversa com a gente aqui, né? Deixa eu chegar aqui até esse trio aqui, conversar com o Louredo, que é o proprietário aqui do Marinas. Louredo, acho que um evento como esse tende a enriquecer, na verdade, e apoiar a questão da Associação dos Pescadores aqui do município de Pacajus de Louredo. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia à TV da Guarani, né? Bom dia aqui ao secretário. Eu que tenho de agradecer ao secretário aqui de Pacajus, que está dando esse apoio aqui, esse evento dos pescadores, essa corrida de canoa, esse encontro com os pescadores. E você sabe, Chico Neto, você me conhece há muitos anos, que eu sempre torci pelo Pacajus, que eu posso ajudar, trazer para Pacajus, sem interesse político nenhum. Eu não tenho nada em prefeitura, nem em câmara, mas gosto dessa terra, passei a gostar dela. Hoje eu sou um pacajuense de coração e um pacajuense oficial, né? Porque eu tenho um quito cidadão pacajuense de Pacajus. Então eu só tenho de agradecer a vocês, repórter, né? E a TV, ter vindo aqui prestigiar também, tá certo? E aos secretários também que estão aqui para nos ajudar. E eu preciso de ajuda, esse cantinho aqui não é meu, é nosso, é do Pacajusense, e eu quero zelar por eles. Nada melhor do que um ambiente como esse, um ambiente assim, paradisíaco, um ambiente assim, agradável, né? Pra você ter uma ideia, nós estamos a meio dia e a brisa está aí, né? Você está sentindo calor? Não está. Então o que é que acontece? Então isso aqui, nos 184 municípios do estado do Ceará, não tem uma ala de lazer dessa. Então eu acho que o município, em primeiro lugar, o prefeito, é franque, né? Os vereadores, né? Temos de ter muita atenção e olhar com bons olhos essa ala de lazer que nós temos aqui, que é o Pacajus, que é o marinho da Pacajus também, que é nosso aqui. Nosso que eu estou dizendo em bom sentido. Mas temos outras áreas fora aí que é do município, mas aqui faz parte do coração desse grande evento hoje, né? E não como dizer, é do Pacajus, isso aqui. Porque eu gosto do Pacajus, gosto do povo de Pacajus. O povo de Pacajus não pede em mola, mas sim pede emprego. Você sabe muito bem que já teve indústria aqui dentro de 600 empregos aqui em Pacajus. E hoje eu gostaria de dar mais, mas infelizmente a situação do país não é boa, mas nós estamos aqui torcendo pelo Pacajus. Obrigado, né? Muito obrigado, sim. Conversar também com o Elano, ele que é secretário do Meio Ambiente. Falar da importância de um evento como esse, assim, para você que trabalha diretamente com o Meio Ambiente, Elano. Fala um pouquinho dessa expectativa de se comemorar aí hoje o dia de São Pedro e teremos aí uma corrida de canoas já, já. Pois é, primeiro eu queria dizer da magnífica impressão que nós temos por esse equipamento, né? Uma coisa belíssima, uma situação muito bonita, como disse o senhor Louredo, exatamente nesse sentido de que isso aqui tem que ser conservado, isso aqui tem que ser olhado, o poder público tem que observar o que esse equipamento pode trazer para o Pacajus. E dizer da beleza, ressaltar essa beleza que nós temos. E a importância que hoje nós estamos tendo nessa comemoração do Dia do Pescador, o município tem trabalhado nos convênios junto com a Associação dos Pescadores e estamos aqui nesse sentido de prestigiar o evento, de mostrar que o poder público e a administração Flanque Chaves têm um olhar cuidadoso para esse tipo de situação, para esse tipo de equipamento, para esse tipo de evento. Daqui a pouquinho teremos também a presença de algum representante do governo, né? Para prestigiar esse evento. Sim, nós estamos aqui, inclusive do governo municipal, está aqui o nosso secretário de Cultura, né? Sidney Malveira, o prefeito não vai poder comparecer, mas pediu que nós viéssemos fazer, às vezes, representando o município. E dizer dessa satisfação, a satisfação que nós estamos tendo e esse cuidado que está se iniciando na administração, para que nós possamos definitivamente tomar conta de equipamentos desta natureza. Obrigado, Elano, pelas informações. Conversar também aqui com o Sidney Malveira, ele que é secretário de Cultura, e, como sempre, é uma pasta que liga a eventos desta natureza, né? Aqui, praticamente, é o dia do pescador, mas é um evento também destinado à cultura, porque ser pescador, somente estar nos açudes é também participar da cultura do município de Sidney Malveira. Bom dia a todos. Chico Neto, lembrando que é a Secretaria de Cultura e Turismo, e, nesse segundo semestre, a gente está se preparando para realmente dar uma guinada, fomentar o turismo local do município, que tem muito potencial, que foi realmente esquecido, né? Prova disso, esse espaço que é de uma riqueza natural, é um espaço privilegiado, eu venho para cá com muito gosto e cada vez mais eu fico entusiasmado, encantado, entusiasmado em realmente arregaçar as mangas junto com o nosso prefeito Flanque Chaves, que realmente está se pensando nessa revitalização desse espaço, né? A gente está pensando já em algumas programações que, em breve, nós vamos juntos aqui divulgar para toda a população, em outubro teremos um grande evento aqui, já lançando, pensando nesse complexo turístico, e na programação turística e cultural da cidade, né? Esse evento que o Isaías está aí à frente, né? É importante ter o nosso apoio, o nosso reconhecimento, né? Não deixa de ser um evento cultural e turístico, né? Que em breve, em outubro, isso vai se repetir, com mais apoio da Prefeitura, a gente já conversou sobre isso, ainda estamos nessa situação mais delicada da questão dos recursos, do TAC, mas a partir de julho a gente vai se livrar disso, e em outubro realmente vamos lançar aqui um grande projeto, o Isaías vai estar com a gente, pensando na nossa culinária, na nossa gastronomia, porque aqui nós temos uma riqueza também da tilápia, da piaba, e isso vai ser um pontapé para a nossa culinária, para a nossa gastronomia, que vamos realmente trazer até com um chefe de cozinha para fomentar isso e potencializar o nosso turismo, né? Porque para o Cajus realmente tem o que oferecer, as pessoas precisam conhecer isso aqui, essa brisa maravilhosa, e estamos sim juntos, encampando esse evento, né? E reconhecer os nossos valores, né? Os pescadores que aqui tem essa sua atividade, né? E que a gente precisa reconhecer tudo isso, né? Então assim, muito em breve, teremos novidade, o Complexo Turístico Beira-Sul, realmente vai fazer justo esse nome, Complexo Turístico Beira-Sul, a população aguarde, que muita coisa boa vem pela frente. Nesse momento aí, chegando aí o presidente da Associação dos Pescadores do município de Pacajus, o Isaías Nepamuceno, e aguardando ainda a presença, os canoeiros estão chegando, né? Se perfilando aí, para dentro de mais alguns instantes, possamos dar início, assim, a essa tradicional, podemos afirmar assim, essa já tradicional corrida de canoas aqui no município de Pacajus, em comemoração ao Padroeiro dos Pescadores, São Pedro, né? Um dia especial, um dia voltado para a fé, um dia voltado para a religiosidade, enfim, coisas dessa natureza. Vamos lá, vamos tentar um contato com o Isaías. Conversar aqui com o Isaías Nepamuceno, ele que é presidente da Associação dos Pescadores, um dia especial, um dia que já virou tradição para os pescadores, Isaías. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, amigos que estão ligados aí, né? Realmente, a gente quer que se torne uma tradição, né? O dia de São Pedro, o dia do pescador, que já está no calendário do município de Pacajus, a gente já fez a corrida de canoas uma vez, em 2010, e agora a gente está retornando com essa atividade, Chico Neto, que se torna uma tradição. A maior dificuldade de a gente não ter ainda começado a esse horário é o transporte das canoas do açude para cá. Porque tem gente do Mal Cozinhado, tem gente do Alto Vermelho, do pessoal do Pacuti, que querem vir participar, mas têm dificuldade de trazer as canoas, né? Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade de realizar isso hoje, até porque está com quatro anos que não tinha, né? Então, a gente está voltando no resgate. É o resgate. Mas a gente vai realizar o evento, graças a Deus. Deu certo, a gente tem muito apoio do comércio aqui de Pacajus. Alguns amigos nos apoiaram, né? Para que a gente possa realizar esse evento e tornar uma tradição em Pacajus, o dia de São Pedro, como o dia do pescador, ter essa atividade, a corrida de canoa, ter a apresentação das atividades dos pescadores, que a gente tem alguns pescadores ali que estão trahando linhas, outros estão fazendo a boia. Então, esse é o nosso intuito, é de apresentar à comunidade as nossas atividades. Apresentar que em Pacajus realmente existem pescadores e que a gente precisa ser reconhecido. Quem não é mostrado, não é lembrado. Então, a gente está lembrado, né, Gico? Eu te pergunto, o pescador em si hoje, o pescador pacajuense, ele tem, assim, um sentido moral, um sentido maior, de estar sendo bem representado. Ele tem o que comemorar hoje, Isaías? Realmente, a gente tem tido muitas dificuldades, não está sendo reconhecido como deveria. A profissão de pescador é uma profissão muito difícil, porque envolve uma profissão extrativista, você pode ir para o açude hoje pegar muito peixe e pode ir e não pegar nada, né? E tem a dificuldade, o transporte, os acessos dos açudes, né? A questão da comercialização, a valorização do pescado, que a gente tem que ter. Então, o pescador realmente tem que ser mais valorizado por ser uma atividade extrativista e que movimenta o comércio. O pescador está no alto vermelho, está no mal-cozinhado, está no pacotinho, seja o que quer que seja, ele traz o pescado para vender aqui em Pacajus, que o comércio é forte. Então, temos que dar valor realmente a essa atividade de pescadores para que realmente isso aí se torne um ponto, o meu amigo Chico Neto, de Pacajus, realmente um ponto que venha movimentar a atividade financeira daqui, né? Então, é importante isso aí. O pescador agora vai receber em Pacajus, agora, se Deus quiser, na próxima semana, só de seguro de defesa da pesca, que nós não recebemos ainda esse ano... Do governo do estado, né? Não, é do governo federal. É um recurso que vem do governo federal, é um direito do pescador. Cada pescador passa três meses sem poder pescar as espécies de piracema, que é a cumatã, a piaba, o tambaqui... É o desova, né? É por causa da desova. Então, ele tem direito a esses três meses de salário pago pelo governo federal. E que nós não recebemos ainda. Provavelmente, na próxima semana, vai entrar mais de 300 mil reais no município, oriundo da atividade da pesca. Isso aí já foi, digamos assim, consequência daquela sua viagem à Brasília? Já existia, já. A gente foi lá, fez uma luta lá em Brasília, porque o governo queria que fosse cessado esse direito, mas que a categoria se mobilizou. Se eu fui um dos representantes daqui do Ceará, eu, seu Raimundo Félix, presidente da federação, a gente esteve lá nesse movimento. Mas o seguro de defesa é desde 2003. Desde 2003, que é uma lei federal, né? Que dá direito ao pescador receber esse recurso, que com certeza ajuda demais. Obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. É uma luta que não para, é uma luta incessante. Com certeza, parabenizar você e a todos os pescadores. A gente tem aí, Chico, né? A gente vai distribuir daqui a pouco alguns brindes aí para os pescadores, né? Que vieram festejar o dia deles, né? Que não poderia deixar passar em branco. A gente tem uma lembrança desse dia e que o pessoal que nos ajudava, os nossos patrocinadores, fez com que a gente conseguisse esses brindes para esses pescadores, que são vários materiais de pesca. Linhas, fita de linha, carretas de linha, caixa de anzóis, né? Pares de remo para ele utilizar nas canoas. Então a gente vai sortear daqui a pouco alguns desses equipamentos de pesca e vamos fazer uma demonstração aqui também sobre as canoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.